Fala galera, beleza? Vou fazer tipo um smoothie vitamina agora, aí eu vou utilizar a banana, tá congelada, o morango, a maçã, leite condensado pra adoçar e o leite. Vou fazer no copo aqui de 900ml do Ninja, vou colocar os ingredientes, já mostro pra vocês. Como eu coloquei as frutas já congeladas, eu nem vou colocar jeito, então coloquei até a marca aqui de 700ml de leite, com o leite condensado e as frutas. Agora vamos fechar aqui. Pronto, travei. Ultra misturar. Vamos experimentar agora. Ficou ótimo galera. Deixem seu like, seus comentários, se inscrevam aí no canal. Qualquer receita que vocês quiserem, vocês coloquem aí nos comentários também. Um abraço.